Hoje rolou a prova de fogo na fazenda. Logo no final da prova, o vencedor da prova fez uma proposta para todos os peões da casa. Você não vai acreditar nessa proposta. Fica aí que eu vou te contar, mas antes já se inscreve no canal e deixa seu like para dar aquela moral. Agora vamos para o vídeo. Todos os peões fizeram o sorteio da bolinha e os 5 peões que puderam fazer a prova foram MC Gui, Erasmo Viana, Thiago Piquilo, Valentina Franca Vila e Solange Gomes. A prova funcionou assim. Tinha uma canaleta amarela bem comprida e por essa canaleta vinha correndo uma bolinha. Os peões tinham uma espécie de pazinha, que era uma canaleta curtinha, que eles tinham que pegar a bolinha de um final de uma canaleta e levar para outra sem deixar a bolinha cair. Durante o percurso da canaleta tinha uma parte que tinha uma parede, tipo um alambrado de arame que não dava para os peões ultrapassarem. Então o peão ficava de um lado, a canaleta ficava do outro lado e tinha um buraco no meio por onde eles tinham que passar com todo cuidado o raio da pazinha para pegar a bola de uma canaleta e levar para outra. Gente, nessa hora, toda vez a bolinha caía. Os peões não conseguiam. Estava difícil passar nessa parte. Depois que o peão passasse pela canaleta inteira sem derrubar a bolinha, ele chegava em uma mesa, onde nessa mesa no centro dela tinha uma roda giratória vazada por onde a bolinha tinha que passar no meio e cair num outro recipiente bem na pontinha da mesa para que quando ela caísse nessa partezinha da ponta da mesa, derrubava um card e liberava a foto ali de uma chama. Então o peão tinha que fazer quatro bolinhas caírem ali e liberar esses quatro cards da chama. Entre todos os peões que participaram da prova, o MC Gui parecia ser o mais rápido, mas na Record nada é o que parece, né gente? O MC Gui foi o que pareceu que estava indo mais rápido durante a prova. Ele pegou bem o jeito ali com a pazinha, com as canaletas, enfim. Mas em compensação, a Solange estava indo muito devagar. Ela não conseguia de jeito nenhum chegar no final com a bolinha. Sempre caía antes de chegar. O Thiago também estava bem rápido na prova dele e o Erasmo também. Mas o MC Gui, só no tempinho que mostrou a prova, ele conseguiu umas quatro, cinco vezes jogar a bolinha. Então ele estava voando nessa prova muito rápido. Gente, olha isso. A Valentina desistiu da prova. Ela falou que pelos cálculos lá dela, a prova dela estava demorando muito mais que a dos outros peões e que por isso ela já sabia que estava em último e não ia ficar lá se esforçando à toa. E mais, ela falou que não ia adiantar porque quanto mais tempo ela passasse ali, mais longe ela ficaria. Que ela já estava em último mesmo e que era melhor ter desistido. Olha, eu fico impressionada. Esse povo não sabe o que é cinco horas da manhã pegar uma condução lotada para ficar três horas em pé e chegar no trabalho. Uma provinha dessa fácil, meu Deus. E ela simplesmente vai lá e desiste. A Valentina toca o sino e vai para casa, tá? O poder escolhido para essa semana é que o peão deverá anular o voto de cinco outros peões durante a votação na roça. O vencedor da prova foi o Tiago Piquilo. Por incrível que pareça, ele conseguiu ser o peão mais rápido nessa jornada aí de canaleta e bolinha e roda giratória e conseguiu levar o Lampião do poder essa semana, minha gente. Olha, eu estou impressionada. Gente, vocês não sabem o tanto que esse Tiago é uma planta na casa. Eu estou com medo dele criar raiz e nunca mais sair da fazenda. Vocês não sabem o que ele sugeriu para os peões. Ele chegou, o povo estava reunido ali na sala, né? Quando eles voltaram da prova. E ele falou para o pessoal fazer um resta um. Porque aí, quem sobrasse nesse resta um, seria a pessoa para quem ele daria o poder. Ele falou que não queria dar o poder se fosse coisa boa, porque iria beneficiar alguém em diferença dos outros. E também, se fosse coisa ruim, ele ia atrapalhar o jogo de alguém. E que ele não queria ter essa responsabilidade. Agora sim, meu povo, que eu estou entendendo. Por que o Tiago e a Valentina já conseguiram ter um relacionamento lá fora? Porque planta maior do que esses dois não existe. Eles deveriam ficar juntos em um jardim lindo, belo e florido lá fora. Meu senhor, dá o braço aí para a sua namorada, ex-namorada, sei lá. Vão os dois tocar o sino e mete o pé da fazenda. Por favor, faz isso pela família brasileira, que eu não aguento mais saboneteiro nesse programa. Meu povo, se vocês também concordam comigo, escreve aqui embaixo o que vocês acham que o Tiago Pequilo tem que fazer com esse poder. Eu não estou mais aguentando. E vamos embora cuidar da vida. Mas antes de sair, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal.